Médicos brasileiros e portugueses se encontram em Rondônia para debater e trocar experiências sobre bioética. Um debate centralizado na bioética que traz para Porto Velho a discussão sobre temas como os efeitos da crise migratória sobre a saúde, doenças negligenciadas, entre outros. Trata-se do primeiro encontro luso-brasileiro de bioética, realizado pelo Conselho Federal de Medicina em parceria com o Conselho Regional. O encontro luso-brasileiro de bioética, o primeiro encontro, foi naturalmente escolhido para ser realizado aqui em Porto Velho, porque é uma representação de uma região imensa, a região amazônica, que tem uma biodiversidade e cujos aspectos da doutrina bioética são muito relevantes ao desenvolvimento sustentável da região. O evento, com programação de dois dias, foi aberto não só para profissionais e acadêmicos de medicina, mas também de outras áreas, e envolve brasileiros e portugueses. Essa especialidade é de grande importância, não só para a medicina, como para todas as profissões. Hoje, ninguém sobrevive sem a bioética, uma vez que os quatro princípios básicos da bioética são a autonomia da pessoa, de escolher o que é bom para ela. É não causar nenhum malefício, que é a beneficência, e não maleficência, e o princípio básico, justiça, que é um dos primórdios desses pilares da bioética. Rondônia foi o estado escolhido para sediar o evento inédito que traz da Europa quatro especialistas em bioética, uma oportunidade para inserir a região norte no circuito de reflexão. É muito gratificante poder receber aqui o primeiro encontro luso-brasileiro de bioética. É um encontro de grande importância, temos aqui nomes de grande relevância mundial no que se diz respeito à bioética. Isso aí nos traz muita satisfação. O objetivo deste projeto, que é um projeto com mais de uma década, pretende criar uma visão alternativa no mundo global àquilo que é predominância anglo-saxónica na bioética. E apesar de Portugal e Brasil serem países diferentes, mas tenham uma matriz cultural muito semelhante, isso permite construir uma visão bioética global que seja competitiva, que seja inovadora, porque hoje o mundo está a avançar com uma velocidade muito grande. Ao final do encontro, será elaborada uma carta que deve ser encaminhada a diversas autoridades do país e do exterior. Essa carta nós iremos mandar para maiores autoridades, não só locais, como também em relação a todo o país, Ministério da Saúde. E iremos apresentar em novembro na Unesco, que eu faço parte da Unesco em Israel. Então, esse tema também será levado para fora do país e vamos tentar ver se nós conseguimos coisas melhores para o nosso Estado. Doutor Irã Gala, orgulho da medicina de Rondônia, hein? Ele é uma das autoridades mundiais mais importantes com relação à bioética. Doutor Andrei de Oliveira, até de parabéns pelo encontro, transformando Porto Velho na capital mundial da bioética.